Olá, seja bem-vindo ao canal Rio de Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso, nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso, nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de glorificação da sua mente. E nós estamos aqui para você. para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom dia para você. em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divida a vontade e reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. divina vontade e reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, gente. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Nós estamos estudando o Livro do Céu, capítulo 7, 30. Julho 12, 1906. Tudo que a criatura serve de sofrimento toca a Deus. Esse trecho é bem pequenininho, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Porque tudo o que Jesus vem ensinar é de muito valor. É de valor infinito. para nós. E nós temos que ficar atentos a tudo que Ele está ensinando e colocar em prática. Então, vamos ver. Tendo sofrido muito ao esperar pelo meu bendito Jesus, sentia-me cansada e sem forças. Esse dia eu estava pensando, mas por que a Luísa sofria tanto em esperar Jesus? aí me veio na mente assim, porque a Luísa ficava sem fazer nada. Às vezes, ela só ficava ali na cama sem nenhuma atividade, não sei se ela tinha atividade de mão, pelo menos, e nada, tinha nada nem para distrair a cabeça, e ela ficava assim, só esperando Jesus. Isso a fazia sofrer muito, não querendo diminuir Jesus, evidentemente que não, mas ela, sabendo que Ele vinha, Ele vinha mesmo, Ele não ia deixar ela nunca, mas ela sofria, sofria muito. então veio quase de fuga e me disse, quer dizer, que Jesus chegou também correndo, como diz ela aqui, chegou assim às pressas, só para dizer uma coisa muito importante para nós, minha filha, tudo o que a criatura serve de sofrimento ou de dor, por um lado, fere a criatura, e por outro lado, toca a Deus. E Deus, sentindo-se tocado, dá sempre a cada toque que sente, dá alguma coisa de divino à criatura e desapareceu. Então, o que Jesus quer dizer aqui para a Luísa e para nós? porque Ele diz que tudo que a criatura, quer dizer, não é só ela, tudo que a criatura serve de sofrimento ou de dor, serve, ela está servindo no sofrimento, olha que maravilha, ela está servindo no sofrimento, um sofrimento aceito e oferecido a Deus, uma dor aceita e oferecida a Deus é de grande efeito na nossa estudo, na nossa vida, na divina vontade. Por um lado, fere a criatura, por um lado, fere a criatura, com certeza, sofrimento fere, a gente sabe disso, e por outro lado, toca a Deus, então, aquele sofrimento, aquela dor, não sabemos qual o tipo, que Ele está dizendo, qualquer um, feito com amor a Jesus, oferecido com amor a Jesus, e Deus sentindo-se tocado, dá sempre, a cada toque que sente, dá alguma coisa, de divino a criatura, quer dizer, você está sofrendo, se você não tivesse na divina vontade, você não entenderia por que, por que, por que que você está sofrendo daquele jeito, e Deus não te daria a graça de conhecer as alegrias daquele sofrimento, então, e as outras pessoas, muitas vezes, se perturbam, vamos dizer assim, se perturbam de ver você no sofrimento, e querendo que você saia do sofrimento, sai desse sofrimento, dá um jeito de escapar, mas, Jesus mostra por que o sofrimento, e ele mostra as transformações do seu coração, principalmente, e você, e eu, estou até louvando e agradecendo a Deus pelo sofrimento que ele tem mandado na minha vida, e que eu nem sou digna, e ele confiou a mim esses sofrimentos, é coisa maravilhosa, isso é, é o que ele está me dando de divino, é o que ele está me dando de divino, eu entender, eu aceitar, e eu ver que eu não sou nada, e ele me deu essas maravilhas, para poder me, é, porque ele me ama, e quer tudo de bom para mim, ele não quer que eu passe pela terra sofrendo, só como uma burra de carga, não, de jeito nenhum, ele quer que eu sofra e saiba que é divino esse sofrimento, é divino, é divino, é maravilhoso, e eu já estou tão assim, agradecida a ele pelo sofrimento que ele tem me mandado, que eu, até as outras pessoas que estão em volta, que não entendem, que não entendem, é, não entendem, não entendem, e acham que eu estou, tenho que largar a mão, tenho que cuidar de mim, tenho que buscar isso, tenho que buscar aquilo, nossa, mas Jesus está me mostrando outras coisas divinas dessa situação, e eu estou tão feliz, estou tão feliz, bom, nada vai mudar o meu modo de ser, mesmo que as pessoas fiquem emburradas, tem uma irmã que está emburrada comigo, porque ela queria que eu fizesse tais coisas lá, coisas mais inúteis, sabe, que ia, primeiro ia ter que ter um compromisso com aquilo, e outra, ia me tomar tempo, o meu tempo é preciosíssimo, é preciosíssimo, nesse momento o meu tempo é para fazer as coisas divinas para Jesus, somente o que eu estou fazendo, e ela queria que eu fizesse, e ficou emburrada ainda, mas eu estou tão tranquila, estou tão tranquila, e outros tempos eu ia ficar preocupada, como que eu vou chamar a atenção dela de novo para a gente, ah, deixa ela, deixa ela, ela que vai entender que aquilo que eu estou fazendo é santo, é santo demais para ela querer interferir com baboseira, não vou atrás de baboseira mais, nunca mais na minha vida, não me interessa, não ocupo meu tempo com nada, com nada, e falei tanto para ela que a prioridade para mim é o livro do céu, se eu tiver tempo, X, é para o livro do céu, não vai ser para nada que não for, e ela não compreende e quer e quer e se sentir ofendida porque eu só queria te chamar para uma coisa boa, falei, mas eu estou fazendo o melhor, você quer me chamar para uma coisa boa, mas eu estou fazendo a melhor, a que eu quero é a melhor, então as pessoas até não entendem, é difícil mesmo, é isso aqui que Jesus falou, é ele que dá, então ele dá, ele tendo um toque, o toque dele, ele dá alguma coisa de divino à criatura, então ele deu isso de divino para mim e eu entendi perfeitamente, mas a outra, minha irmã, não entendeu e não adianta explicar, não tem explicação, mas tudo bem, está tudo na divina vontade, eu deixo na mão de Deus, tudo vai se ajeitando, amém, fiat. e aí e aí